Aquela musiquinha, parabéns, parabéns pelo seu aniversário Que Deus, que Deus, que Deus! Parabéns pra você! Os anjos digam amém! Parabéns! Parabéns! Pelo seu aniversário! Parabéns pra você! Essa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Essa data querida! Muita felicidade! Viva! Viva! Apaga! 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 Aê! Vai viver muito! Aê! Não chega, mas não caiu, mas tem nada não. Só virar. Ai, ai. Ia desmanchando, era o bolo todo. Tá queimando a mesa? Só que quando ele te puxa, o que é que acontece? Tá queimando a mesa? Apaga tudo, minha filha. Agora vamos comer. Vamos fazer igual Jesus fez. Vamos multiplicar o pai. Amém, amém. Igual Jesus fez, um sermão. Amém, Jesus. É antes de comer, um sermão. Amém, Jesus. Parabéns, Carme. Passa aí, Lévi. Caramba, sua vela é uma parredia, tem uma. Porque eu tenho que algar a vela, não tem. Não paga de jeito nenhum. Vai durar muitos anos, hein, Carme? Mas já pediu. Cada vez que a gente vai ter um mundo a mais, né? Não vai correr assim fácil, não. Vai durar 100 anos. Carme quer que nós recitemos e oremos e agradecemos através do Pai Nosso. Vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Vamos dar. E junto vamos. Não, agora é o Pai Nosso. Não, isso 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 é o Pai Nosso. Ah, é porque ele tá com um negócio ali e tem que ler. Pronto. Pai Nosso. Amém. Amém. E que Deus me dê sabedoria pra dividir essa cajiga. Isso. Amém. E pra comer também. É que é o principal. A gente não se tá querendo. Ó, a gente vai comer pão. Aí você dá o palco e o pessoal comendo, tá? Vai ficar com gostinho.